Hoje, Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos Disse-lhes ele Então, quando orar, diz, dizei Pai, santificado seja o vosso nome Venha o vosso reino e dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento Perdoai-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam E não nos deixeis cair em tentação Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Bem, a oração e o serviço a Deus se completam na espiritualidade A oração sem ação, sem a disponibilidade em servir e buscar os caminhos de Deus Se torna vazia Se transforma em uma lista de pedidos pessoais e de lamúrias Da mesma forma, a ação, o servir a Deus sem a oração Não perdura por muito tempo Pois se depara com as dificuldades humanas Que aos poucos desencorajam as pessoas a continuar Toda a dinâmica da missão salvífica ensinada por Jesus E relatada pelos discípulos É um constante convite ao movimento Inspirado pela profunda oração a Deus Sem a oração não se chega em intimidade com Deus E não se compreende a riqueza e a importância De realizar a vontade de Deus Praticando a misericórdia A misericórdia que sempre nos alcança Pelo amor de Deus É a mesma palavra E pretende-se o mesmo sentido E o mesmo resultado Para alcançarmos aos outros Portanto, Jesus nos ensina a orar e a agir Para que a obra de Deus Venha se expandir e salvar cada vez mais as pessoas Quando oramos Preparamos a terra E cultivamos as sementes Que recebemos de Deus E em seguida Devemos recolher os frutos Para assim distribuí-los Para partilhá-los Amém? Então eu deixo Esta reflexão para o dia de hoje E deixo aqui também O meu abraço fraterno Tereza Calonge Tereza Cal Sunny Tereza Cal Gore Tchau, tchau.